Olá, Brasília vai sediar o Fórum Mundial de Direitos Humanos. A proposta do encontro é discutir a redução das desigualdades sociais, as violações aos direitos de cada um e o respeito às diferenças. No NBR Entrevista, vamos conversar com Bruno Renato Teixeira, ouvidor nacional de Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Olá, Bruno, muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Bruno, esse é o primeiro fórum que acontece no mundo de direitos humanos. Por que foi feito esse fórum? Sim, o Brasil é protagonista na formatação de um fórum mundial de direitos humanos, onde pessoas do mundo inteiro poderão estar em Brasília para fazer a discussão em torno das questões, das temáticas relacionadas aos direitos humanos, que afetam a todos nas suas mais diversas especificidades. Então, irão ser temas tratados relacionados à criança e adolescente, a pessoas com deficiência, a imigrantes, a refugiados, a violência institucional, policial, a tortura, mecanismos de restabelecimento da memória e da verdade em estados atingidos por ditaduras. Enfim, será um espaço plural, diversificado, com ampla participação da sociedade civil e dos movimentos sociais organizados, que, inclusive, contribuíram para a construção desse fórum como protagonistas desse momento aqui no Brasil. Quantas pessoas estão sendo desesperadas? Nós já temos uma expectativa de quase 7 mil pessoas, entre 4 continentes, 22 países, pessoas já confirmaram a presença no Fórum Mundial, agora, de Direitos Humanos, que ocorrerá a partir do dia 10 de dezembro. Havia a necessidade da sociedade em fazer essa discussão. Nós, enquanto Secretaria de Direitos Humanos, colocamos essa proposta para os movimentos sociais, para a sociedade civil, e foi imediatamente aceita na perspectiva de construção de um espaço, num momento de turbulências em vários aspectos no mundo inteiro, relacionados às questões de direitos humanos, e seria um momento propício para o Brasil estar sediando um fórum com essa natureza. Como é que está a situação em relação aos direitos humanos no mundo? O senhor falou que tem uma turbulência muito grande, e isso vai ser trazido nessa discussão? Sim. A perspectiva é que nós possamos discutir, no âmbito do fórum, temas relacionados às manifestações que estão ocorrendo, não só no Brasil, mas em diversos países do mundo, compreender a dinâmica desse processo migratório, dos imigrantes, o que ocorre hoje no Oriente Médio, na Síria, essas discussões em torno de temas tão relevantes para o mundo, nesse momento, é que nós queremos trazer para o Brasil para fazer essa discussão. E a redução das desigualdades sociais no mundo também é um outro tema que vai ser discutido nesse vídeo? Esse é um desafio colocado no âmbito das Nações Unidas para todos os países. E não tem como nós tratarmos de questões relacionadas a violações de direitos humanos se não apontarmos para os demais países do mundo saídas, mecanismos de construção de uma cultura de paz e de redução das desigualdades sociais. Então, é nessa perspectiva que as Nações Unidas também estão participando do Fórum Mundial de Direitos Humanos com essa perspectiva. Vai ser um espaço de oitiva da sociedade civil, dos povos do mundo, apontando para as boas práticas, nas quais o Brasil tem muito a dizer, mas também ouvindo outras experiências exitosas que ocorreram em todo o mundo. E a partir dessa oitiva que nós possamos, ao final do Fórum, apontar para as Nações Unidas, para os demais povos e nações do mundo, é um instrumento que possa orientar ações que visam mitigar violações de direitos humanos e que nós possamos alcançar bons indicadores relacionados à redução das desigualdades. Um outro meio de comunicação agora, a internet, a violação dos direitos humanos na internet também é um desafio e é um tema que vai estar presente no Fórum, não é isso? Sim. A internet vai ter um papel fundamental, está tendo um papel fundamental na elaboração e construção do Fórum. Hoje nós temos a internet como uma parceira na perspectiva da ampla divulgação e mobilização dos diversos atores que irão participar do Fórum, mas há uma discussão a ser feita em relação do papel da internet frente às violações de direitos humanos, frente à sua atuação como um instrumento de cidadania também, na perspectiva de uma tecnologia social que possa ser usada na perspectiva de elevação da escolaridade, de alcance da cidadania. Então é nessa perspectiva, mas há uma discussão hoje no âmbito do governo federal, tramitando no Congresso um projeto de lei, visando a regulamentação dos marcos da internet, do marco regulatório da internet, que é algo que nós precisamos avançar, porque é por meio da internet que nós percebemos a incidência da pedofilia e de diversos outros crimes de ódio, inclusive, praticados nesse âmbito. Então, tratar da regulamentação da internet, sem tratar da internet como buscando aspectos de censura contra a livre liberdade de expressão no âmbito da internet, é algo também que deve ser discutido e debatido no Fórum. E é um fórum da sociedade civil, quem vai participar é da sociedade, ela que vai levantar o debate nesse fórum, o governo vai participar com onde? Então, é uma comissão organizadora paritária, com ampla participação da sociedade civil, diversos movimentos sociais, mas conta com a participação de órgãos na esfera do governo federal, do legislativo, do executivo estadual, dos estaduais e municipais, na construção do comitê organizador, que é o grande elaborador das iniciativas e das ações temáticas que serão tratadas no fórum. Então, há um comitê paritário, onde se organizou tanta parte de infraestrutura, toda a infraestrutura do fórum, quanto as decisões sobre as temáticas que seriam tratadas, os palestrantes que iriam compor as mesas, enfim, iriam defender as suas teses. Quais países já confirmaram presença? 22 países já confirmados, a participação de quatro continentes, temos palestrantes, conferencistas da Índia, do Paquistão, dos Estados Unidos, da Europa, América Central, América do Sul, enfim, houve uma grande mobilização com o apoio das embaixadas, aqui representadas no Brasil, que conseguiu pulverizar e disseminar a ideia e foi amplamente aceita em todos os países, praticamente. Bruno, o que o Brasil tem a mostrar e a aprender nessa área? Bom, nesses últimos anos, o Brasil evoluiu muito na política de direitos humanos. Eu acho que o nosso exemplo dado para o mundo, diferente ao nosso resgate da nossa história, velada pelo período da ditadura, com a Constituição da Comissão da Memória e Verdade, é algo que a gente acena para o mundo. O avanço democrático que o Brasil adquiriu nesses últimos anos, a estruturação de uma Secretaria de Direitos Humanos, que foi capaz de arregimentar todas as políticas de direitos humanos que estavam polarizadas no âmbito do governo federal, ser unificadas numa secretaria que aponta para os Estados federados, para os municípios, a orientação da política de direitos humanos, na defesa incondicional dos mais vulneráveis, é algo que o Brasil tem como apresentar como uma boa prática, uma política efetiva de elevação de cidadania do povo brasileiro. Na perspectiva da escuta dos povos, eu acho que avançar, sempre que nós possamos compreender e escutar boas experiências relacionadas ao avanço da democracia, é sempre muito importante. Acho que nessa perspectiva que nós queremos escutar cada vez mais pessoas de diferentes nacionalidades, de orientações religiosas e políticas, para que nós possamos compreender em que momento nós estamos do amadurecimento da nossa democracia. Acho que espaços como esse são fundamentais para que nós possamos aferir em que momento nós estamos de consolidação desse Estado democrático de direito e apresentar para o mundo aquilo que nós evoluímos na perspectiva também de elevação da cidadania do povo brasileiro, que eu acho que nós temos muito a dizer para os povos que ainda se encontram em situação de uma vulnerabilidade democrática e social em outros países. É uma troca de experiências para construir um desenvolvimento sustentável no mundo. Com certeza, com certeza. São espaços como esse que nós podemos apresentar as nossas ações, receber ações positivas também desenvolvidas em outros países e assim ir apontando o equilíbrio entre as ações que de fato conseguem garantir direitos economicamente sustentáveis, ecologicamente sustentáveis, com meio ambiente equilibrado, com cidadãos empoderados no exercício da sua cidadania. Esse é o nosso grande objetivo. Espero que essa experiência possa se repetir cada vez mais e que esse acúmulo de experiências, a partir das elaborações do fórum, possam contribuir com a devolutiva para os países, que as pessoas possam voltar para os seus países mais empoderados para fazer a discussão em torno da cidadania, dos direitos humanos e da igualdade dos povos. De 10 a 13 de dezembro. Perfeito. Não é isso? E quem quiser consultar mais informações, pode ir no site. Isso. Todas as informações referentes ao fórum estão no site www.fmdh.sdh.gov.br. Lá tem todas as informações referentes à programação, como as pessoas devem se inscrever para participar do fórum, das atividades autogestionadas, quanto dos painéis das conferências que ocorrerão ao longo desses três dias. Bruno, e como é que o governo vai trabalhar com as propostas que surgirem do fórum, com esses debates que vão acontecer nesses três dias? A ideia é que nós possamos estar incorporando nas políticas públicas desenvolvidas pelo governo parte dessa contribuição dada a partir dessa grande mobilização dos povos do mundo aqui em Brasília. Será uma oportunidade única, uma oportunidade ímpar para o governo também captar as informações que vêm de outros países, as boas práticas, as iniciativas que deram certo. Para nós, enquanto governo federal, é muito importante. E tem uma data para o próximo fórum? Ainda não. Essa é a partir do primeiro fórum, que vai ser estabelecido esse comitê organizador, que ele tem o caráter permanente, e a partir daí sinalizar para o próximo fórum quando e aonde será. A gente falou de internet. Essas discussões vão estar na internet também? Sim. Todo fórum será apresentado, vai ter vinculação direta, transmissão por meio da internet. Então, aqueles que não tiveram a oportunidade de estar em Brasília durante o fórum poderão estar acompanhando as discussões, inclusive de forma interativa. Vários painéis terão a possibilidade das pessoas estarem mandando suas contribuições, formulando perguntas, encaminhando diretamente aos palestrantes ao longo das conferências. Quanto mais gente participar, mais interessante vai ser o diálogo, né? Com certeza, com certeza. E, Bruno, eu queria que você fizesse agora um convite para quem está assistindo a gente para participar desse grande debate. Nós convidamos a todos, né? A todos que têm interesse nas temáticas de direitos humanos, que conseguem vislumbrar nos direitos humanos um instrumento de cidadania, que possam estar participando do Fórum Mundial de Direitos Humanos. Independente da possibilidade de estar em Brasília entre os dias 10 e 13, que possam estar participando pela internet, enviando as suas contribuições, participando de alguma forma, mobilizando, enfim, os estudantes, os jovens, os idosos, que estão ao seu redor, que estão na sua comunidade, a participarem desse momento tão importante para o Brasil e para o mundo. Bruno, muito obrigada pela participação aqui na NBR Entrevista. Outras informações na página do Fórum Mundial de Direitos Humanos. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece aí na tela. Obrigada pela companhia. Continue aqui, na NBR, a TV do Governo Federal. Fórum Mundial de Direitos Humanos